A gente podia fazer um legozinho, né? Um lego? Eu quero ver aquele lego também, como é que fica Vem que eu tô cansado, hein? Mano, toda hora você tá cansado Chega no filme e você dorme Tipo Aí você acorda, você faz live E eu fico sozinha Aí você fecha live junto com o Gal Tarde E eu fico sozinha o dia inteiro E você veio pra cá pra ficar comigo E aí você tá cansado? Ah, tô cansado Que live no banheiro, mano Também 30km, pô Mano, que ciúmes Não é ciúmes É porque, tipo assim, já tem o Gal Que ele acorda, faz live E dorme Aí o Liminha Acorda, faz live E dorme Aí eu fico, tipo, mano Os caras não fazem nada comigo Tá ligado? Eu fico o dia inteiro sem fazer nada, velho Não é ciúmes Não é ciúmes Não é ciúmes